Eu sou muito, 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 muito grata a Deus por ter me dado a mãe que eu tenho. Vocês veem um pouco de fora como é a Xuxa, como é a vida dela, mas ela como mãe, como melhor amiga, como parceira, acho que não tem uma palavra no dicionário pra eu poder descrever ela da forma como eu gostaria, sabe? Acho que a maior base do nosso relacionamento, sem ser o amor, obviamente, é a verdade. Tem muita verdade, ela sempre me ensinou o valor de uma palavra honesta e eu sou muito grata a ela a isso, muito, muito. E na nossa amizade, na nossa parceria, ela sempre diz assim, que ela vai estar sempre do meu lado, não importa a besteira que eu fizer, ela vai estar do meu lado me dando força. Agora, a partir do momento que eu menti pra ela, aí as coisas mudam. Então eu cresci com essa mentalidade. Sempre, sempre, sempre foi muito parceira, sempre apoiou meus sonhos mais loucos. Sempre, me deu aquele empurrãozinho, sabe? Tipo, vai, vai viver, vai ser livre. E ela sempre dizia, a vida vai te dar muitos não's. Então, quando eu te falar um não, quando eu te der um não, é só pra você não se machucar. Tudo sempre, foi muito conversado lá em casa. Quando ela me dizia não, eu queria saber por quê. Por que eu iria me machucar, sabe? Então, desde muito cedo, ela sempre conversou comigo sobre assuntos muito sérios, ela nunca me blindou de nada. Eu poderia ficar falando dela por horas, por horas. Ela é uma pessoa sempre muito alegre, que topa tudo, sempre, qualquer hora. Tipo, qualquer jogo. É a dedanha, é esconde-esconde. A dedanha, ela é muito boa, então nem tem graça de brincar com ela, a dedanha. Não tem, não tem graça, não tem condições de você ganhar dela. Além dela ser muito competitiva, eu realmente não sei, eu acho que eu nunca na minha vida, nos meus 22 anos, eu ganhei dela, em a dedanha. Ou vi alguém ganhando dela. Ai, ela faz o melhor sanduíche do mundo. Do mundo. Que ela faz com tanto amor, com tanto carinho, aquele sanduíche. É um sanduíche, assim, enorme, um sanduíche bom. E ela bota tudo que tem na geladeira, fica maravilhoso. Eu realmente não tenho uma receita que ela possa me dar pra eu criar aquele sanduíche. E ela faz com tanto amor, e ela faz uns cinco, assim, de uma vez. Ela fica te olhando, tipo, e aí, você não vai comer outro? E você já, tipo, muito cheio, mas querendo comer um, porque é muito bom. E dois, porque você vê aquele olhinho dela brilhando pra você. Então, assim, acho que a maior linguagem que a minha mãe tem de amor, é a forma com que ela cuida. Ela tem uma risada de criança, um olhar que é tão profundo, que eu tenho certeza que chega na alma. E a forma com que ela abraça as causas e carrega bandeiras, é tão linda, é inspirador. Porque ela estuda, ela corre atrás, ela procura aprender mais pra poder falar com mais propriedade. Ela é muito determinada. Ela sempre foi um exemplo pra mim de determinação. E essa qualidade dela vem muito da avó também. A avó, Valdinha, ai, eu vou chorar falando dela. Nossa, o passarinho, é a mulher mais batalhadora, mais batalhadora, assim, que, mais guerreira, assim, que eu conheço. Muito forte, muito forte. Eu digo que hoje eu tô no meio da arte. Tudo bem que Deus já tinha esse plano pra mim, mas eu aprendi tudo que eu aprendi com ela. Ela que me ensinava a fazer a primeira rosa, que ela fazia rosas pra ver o machê. E eu me lembro que eu passava tarde fazendo isso, comendo bolo, porque ela fazia bolo o tempo todo. Ela fazia bolo e coca virada. Ela amava pintar com o dedo. Como ela teve Parkinson, ela perdeu os movimentos da mão muito cedo. E o que eu achei mais lindo disso, é que ela usava a doença pra continuar pintando. E ela pintava os tremores da mão, ela usava aquilo pra criar efeitos, quando ela fazia nuvem, ou pintava o céu, enfim. E, inclusive, essa mão aqui, que eu tenho aqui, foi feita pra ela. Porque eu digo que ela, era algo que ela valorizava tanto, que era como se fosse o escape dela, né? Até a gente diz que arte é terapia. E foi a primeira coisa que ela teve que parar de fazer. Eu me lembro que, quando eu fazia e pintava um quadro, qualquer coisa, tipo, eu levava lá no quarto, mesmo quando ela não podia falar, ou pintar mais comigo, eu ia lá e ficava, o que você acha disso? Você acha que eu mudo alguma coisa? E ela me ensinava, mesmo sem poder segurar um pincel. Então, assim, meu relacionamento com a minha avó sempre foi de muito ensino, né? Ela me ensinava muito. Ela foi uma professora pra mim. Não só na arte, mas nunca desisti. Ela foi guerreira até o último momento da vida dela. E a forma como que ela sempre abraçava o mundo, todo mundo que entrava na vida dela, ela tinha um olhar especial. Ela sabia o que aquela pessoa gostava e não gostava, decorava a comida preferida, a cor preferida, e tratava como um filho. A família da minha avó foi grande, foi grande. A avó Aldinha deixou uma marca no coração de todo mundo que ela conheceu. E eu me sinto muito sortuda de ter a melhor mãe do mundo, ter tido a melhor avó do mundo. Uma das coisas que, com certeza, eu quero levar que eu aprendi com a minha mãe quando eu me torno a mãe, que é muito importante, é verdade. Uma das bases do nosso, do meu relacionamento que eu quero ter com os meus filhos é isso, é a verdade, é a transparência, a parceria, a admiração e o respeito sempre. Eu não faço ideia de como vai ser, de como é que vai estar o mundo até lá, mas eu sou muito grata por ter tido dois exemplos excepcionais na minha vida. Tenho certeza que meus filhos vão crescer pintando, seja o chão, as paredes, o que for. Vai crescer com tinta na cara, vai subir em árvore. Tenho certeza que o João vai apresentar muitas áreas da música que não é tanto o meu meio ali. Então eu tenho certeza que a arte vai estar muito presente na minha vida e todos os dias eu vou pensar na minha avó. Eu tenho certeza que eles vão crescer perto de muitos bichos e é algo que a minha mãe também me passou, esse contato que eu amo ter com a natureza. Pra mim, quando eu tô no meio da natureza é um escato, é um respiro, sabe? De tanta correria, de às vezes momentos de caos. Então assim, eu também quero levar isso pra quando eu for mãe e viver a vida. intensamente. Como se fosse... A minha mãe sempre fala. Abraça, beija, fala te amo, fala tudo que você tem pra falar como se fosse a primeira e a última vez. Vive sempre intensamente. São coisas que com certeza eu vou levar pra sempre. Uma coisa muito importante, uma coisa que a minha avó ensinou pra minha mãe e minha mãe me ensinou e eu levo pra todos os lugares que eu vou, principalmente no trabalho. Não. Mas, passa, vai além do trabalho, vai além da minha profissão. Mas ela sempre falou assim, você não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Minha mãe e minha avó pra mim são exemplos de humildade, de estar no chão. dessa frase realmente ficou bem estampada, assim, sabe? No meu coração, na minha mente, e eu levo isso pra vida. E é algo que eu também vou passar pros meus filhos. Mães, abracem muito os filhos de vocês, não deixem pra amanhã. Rajam com muito amor um pro outro, viu? E é isso, feliz dia das mães, galera. Beijo.